Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. Olha, o Cangaceiro tem link da Amazon. Eu já falo isso o tempo inteiro, às vezes eu divulgo algumas ofertas, mas hoje eu vim te ajudar. Eu vim te ajudar a sair da Matrix, a sair dessa viagem louca de achar que tudo que é de bom tá na Amazon. E você acaba perdendo a oportunidade de ler bons quadrinhos porque tá com a viseira e os arreio na boca levando você sempre pra Amazon. Então, vamos ver outras opções. E hoje eu trouxe cinco quadrinhos que não estão na Amazon, até pode estar, mas não quer dizer que seja o único lugar onde você vai encontrar. São cinco sugestões pra você sair da Amazon dependência, beleza? E vamos começar por Amor em Doze Compassos, do Isaac Sagara. Esse quadrinho aqui, que foi lançado pela editora Ultimato do Bacon, é uma espécie de biografia, né? Uma biografia do Robert Johnson. É um quadrinho, assim, simplesmente incrível, com um nível de técnica, de desenho altíssimo, totalmente colorido, papel cocher, muito legal, muito legal mesmo. Nível de arte sensacional. E a gente vai acompanhar, né, a trajetória desse músico que é um dos pais do blues, né? Assim, um dos grandes nomes do blues. E aí eu acho que vale muito a pena você ler e escutar também as músicas desse gigante, tá bom? Próxima sugestão... Ah, e detalhe, né? Esse quadrinho, eu vou deixar o link, da loja virtual da Ultimato do Bacon, que tá sempre dando bons descontos e, às vezes, até frete grátis. Então, fica ligado. A próxima sugestão é o quadrinho Abian, da editora Mamacusa. E é um quadrinho escrito pelo Francisco Pascoal e desenhado pelo Victor Moura. E, bem, gente, aqui é um suspense envolvendo questões sobrenaturais, exorcismo, demônios, tudo que você imaginar nessa área, né? É um terror ambientado no Brasil, né? Em São Paulo, mais especificamente, com uma arte bem diferente, que é uma mistura de xilogravura com aquele estilo mais sombrio do Minola, né? Do Hellboy. Então, é algo muito interessante e que vale muito a pena você ver que é uma história que mistura investigação, terror e também um pouco de crítica social, tá bom? A minha próxima indicação é um quadrinho do Estúdio de Rosa, é também uma das minhas melhores leituras desse ano. Tô falando do ExoMans. Esse daqui, meu amigo, é uma ficção científica muito bacana, né? Escrita pelo Daniel Bass e desenhada pelo Lau Tissó. E, gente, muito bacana. Olha o formatão disso aqui, muito bonito. E com uma arte muito diferenciada, que vale a pena conferir. É uma arte, em alguns momentos, talvez confusa, mas quando você começa a ler, você começa a entender e achar interessante como esse estilo do Lau, muito legal mesmo. Então, fica aí essa dica, né? Também vai estar sendo vendido na loja virtual do Estúdio de Rosa. Então, você vai... Eu vou deixar o link aqui e também. São quadrinhos muito acessíveis, beleza, gente? As minhas duas últimas sugestões são da mesma editora. É a Zapata Edições, que lançou bem recentemente esse aqui, ó. O Fronteiras. Esse aqui é muito bom. Li há pouquíssimo tempo. Também vai ter resenha específica pra ele. Mas eu já tô dando essa indicação aqui pra vocês. Que é escrito pelo Daniel Esteves e a arte do Alex Rodrigues. E, gente, muito legal. Aqui você vai ver uma... É uma ficção, né? Um mundo distópico, onde existem duas nações. Uma dominada predominantemente por homens e outra dominada predominantemente por mulheres. E essa nação dominada pelos homens, ela tende a ser um pouco mais opressora e rígida. E, enquanto a das mulheres, ela... Assim, não vou dizer que ela não seja opressora, mas ela é mais tranquila, assim, né? Mais tradicional e ligada a tradições místicas, né? E com traços, né? Étnicos que remetem aos indígenas. Então, eu gostei bastante, né? Aqui você vai acompanhar uma jovem que ela tá em busca do pai dela. E o pai tá meio desmemoriado, né? Tentando entender quem ele é e por que ele fugiu da sua própria família, né? Então, muito legal aqui o Fronteiras. Excelente quadrinho. O próximo, também da Zapata Edições. E também da mesma dupla criativa. Daniel Esteves e Alex Rodrigues. Último assalto. Nossa, isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é muito bom mesmo. E olha só, ele é bem grossinho, grandão, né? Todos esses quadrinhos da Zapata, geralmente, são um formato, assim, bem grande, gente. E aí, o seguinte, aqui você vai encontrar a história do Kevin, que foi um garoto que se meteu em algumas confusões, chegou a ser detido e teve que se afastar daquilo que ele mais amava, que era o esporte. Ele era lutador de boxe. Quando ele volta à sociedade, ele foi detido, ele vai trabalhar no Lava Jato, ele tem que cuidar de um tio doente, a mãe dele já morreu, então é ele que mantém tudo. E, ao mesmo tempo, ele quer retomar a sua carreira de esportista, de atleta. Mas aí é muito difícil, né, gente, trabalhar, estudar, aliás, né, trabalhar, se dedicar ao esporte, ter que lidar com um tio doente e ainda todas as tentações, né, que um jovem de periferia recebe, né, tem todos os dias, levando ele pra um mau caminho. Então, é uma história, assim, muito bonita, muito tensa e muito bem desenhada também, com artes incríveis e grandes homenagens ao mundo do boxe, né. Acho que, assim, eu não sou um grande conhecedor de boxe, eu gosto de boxe, mas tem algumas referências aqui que, assim, faz a gente se emocionar, né. As lutas são muito bem desenhadas, deixa eu ver se eu coloco uma aqui pra vocês darem uma sacada. As cenas das lutas são muito bem feitas, né, eu achei muito legal. Foi uma das leituras, assim, que me agradou muito esse ano, né, e eu realmente indico a vocês, né, o último assalto também das Apata Edições. E esses dois quadrinhos, eles não estão na Amazon. Eu vou colocar linkado aqui embaixo o link da loja virtual deles. Vocês vão entrar lá e, se quiser, meu irmão, não vai ter só esses dois, tem vários outros títulos. A preços muito acessíveis, uma qualidade gráfica extrema, muito boa. E o frete, gente, assim, não é muito alto. É o básico que precisa mesmo pra poder enviar esses materiais. Também tem as versões virtuais, as versões, desculpa, digitais desses quadrinhos, que saia a R$10,00, caso você só queira conhecer ou, se você tem interesse, assim, não tá com muito espaço na tua prateleira aí, então, pega a versão digital. Se você quiser a versão física, tá lá também e vale muito a pena, beleza, gente? Então, tá aqui, deixa eu pegar tudinho, estão aqui cinco opções de quadrinhos pra você fugir da Amazon Dependência. E são quadrinhos de peso. Eu, de propósito, trouxe materiais todos nacionais pra você também dar uma visualizada, né, no nosso mercado nacional e ver como esses materiais são de grande qualidade, todos muito acessíveis, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Caso você tenha assistido o vídeo até aqui, muito obrigado. Mais uma vez, curte, se inscreve, compartilha com quem gosta desse tipo de história, com quem quer ler mais histórias de quadrinhos brasileiros e pra quem quer conhecer outros estilos de história, outros personagens. Vale muito a pena descobrir cada uma dessas histórias, beleza? Valeu e bora ler quadrinhos.